Bem-vindos ao Fight de Piadas F.D.P. Isso não é um palco, isso não é um ringue. Esse é o ambiente que dois comediantes vão se insultar até que não reste nenhuma sombra de dignidade na face de ninguém. Esse é o F.D.P. Fighting de Piadas. Quanto mais forte zoar, melhor. Pode zoar até a mãe. E os nossos convidados estão a postos. Léo Lins, quem humano de Guinho e Murilo Couto. Junto comigo, vamos analisar os mais ofensivos comediantes. E o nosso primeiro lutador do dia, Rogério Morgador. Ele, ele é um peso pesado, com 1,70 de altura e 3,20 de largura. Sua especialidade, alargar assentos de cinema. Nosso próximo desafiante, Niu Agra. Ele, Niu Agra. Niu Agra já fez sucesso como sósia feio do Rodolfo, da dupla E.T. e Rodolfo. Ele é o único de Recife que não tem medo de tubarão, já que tubarão gosta de carne. Que comece a zoeira! Meu, o Neil é tão zoado, mas tão zoado, que quando ele nasceu, na hora de dar o tapa, o médico deu na cara da mãe dele por ter feito essa porra feia. Os dois são feios. Pelo menos a minha mãe sobreviveu ao parto. A mãe do Neil se arrepende tanto de ter feito ele, que toda vez que ela vê uma foto dele, fala assim, devia ter ficado só no boquete. Não amar e agrede mulher, tá pesado. É essa a chupa. Não, vagabunda, né? Morgado. O Morgado tá tão gordo, que o Morgado tá fazendo caminhada na faixa de ônibus. Ele é imenso, cara. O Neil, apesar de tudo, é um grande amigo, é um cara que não é falso, esse cara não tem duas caras, porque quem tem duas caras não ia usar essa o tempo todo. O Morgado é tão gordo, que ele precisa de uma câmera de rap pra cagar. O Morgado é tão gordo, que ele precisa de uma câmera de rap pra cagar. Parece uma avó. Que rabo imenso, não? Ele é mesmo gordo, cara. O Neil é tão magro que pra se fantasiar de muma, ele se enrola num band-aid. É o gordo magro. É o gordo magro. É o gordo magro, os dois são uma berração. Eu só tô magro assim porque o Morgado não tá deixando sobrar comida. Muito engraçado, o Neil é um cara que dá pra ver que ele não pode ser gay. Não é porque ele é feio, é porque todos os gays que eu conheço são muito engraçados. Por que que o Morgado é um bom imitador? Porque nem ele se aguenta o dia inteiro. O Neil é do signo de escorpião, que tem tudo a ver com ele. De olhar pra ele você já sai correndo. O Morgado tem uma grande música popular brasileira que foi dedicada pra ele, só que mudaram um pouco a letra. A letra do Morgado era Quando Deus te desenhou, ele só tinha um compasso. Redondo, redondo, redondo. É coisa mesmo, mano. O Neil entrou numa loja de roupa, perguntou pra vendedora Tem algo que combina comigo? Ele saiu com o saco da loja na cabeça. Ele é horrível mesmo. É magro e feio, né? Falou o Stallone. Aí... O Morgado é tão gordo que a última vez que ele brincou de Pogobol, um terremoto avassalou o Chile. E você vê que o Neil Agra não tem uma cor definida, ele é meio cinza, né, velho? Ele é tão cinza que se ele fosse no Walking Dead... Posso terminar? Posso terminar, Ken? Tá bom. Deixa eu terminar. Não, vai terminar. Deixa eu terminar. Vai, vai terminar, vai lá. Deixa eu terminar. Não, como você não terminou? Ele não tem mais nem clima pra terminar, mas vai lá. É, né, tá bom. O Neil é... É, foda-se, ele é meio cinza. Se ele fosse do Walking Dead, dos zumbis ia virar... Foda-se, vegano. Ahhhh... 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 Perdi o time da piada, confesso. Perdi a necessidade. Ahhhh... Ahhhh... Como se um zumbi quisesse comer osso, não é? Vai lá. Obrigado pelo complemento. Ahhhh... 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 Vamos decidir... Por que você tá passando a mão na minha perna? Eu quero gozar. Vamos fazer uma pausa, vamos decidir aqui o que que foi o... Quem vai ser o vencedor desse fight de piadas. Voltamos já já com o resultado. Sai daí. Muito bem? Valendo esse cinturão. Esse é o cinturão que o vencedor do fight de piadas é um campeonato anual. No fim do ano, os grandes vencedores da chave se enfrentarão por esse cinturão aqui. Hã? O melhor de cada mês se enfrenta no fim do ano por esse cinturão. Vamos lá? Esse cinturão vale mais que a carreira dos dois. Léo Lins, vamos começar por você. Pois não. É... Quero ressaltar aí, o New Agra chegou com bastante energia na performance, né? Uma coisa que eu não esperaria de alguém que tem AIDS. É... Então ele realmente, né, o coquetel tá funcionando, continua tomando. Deve ser a única coisa que ele come, porque o Rogério no almoço comeu mais que ele na vida. Acho errado os dois estarem na mesma categoria. O Rogério é um cara esperançoso, acreditou que preto emagrece. Se preto emagrecesse, Péricles tava fininho. Então... Não é bem assim. O Rogério veio com piadas ousadas, sem medo de processo também. Se for condenado a 10 anos de cadeia, não há tempo nem de entrar no presídio. E eu fiquei muito contente com esse duelo aí, porque eu não vi os dois reunidos. Desde esse filme aí, eu trouxe uma foto desde do... Do Vida de Inseto, que eu não vi os dois aparecerem juntos, olha aí. Então, realmente, focou um lado emotivo, um lado infantil da minha parte. Qual que é o seu voto? Quem você acha que o Lula foi melhor? Eu vou votar em quem tá mais perto da morte e vou ficar com o Neil Agra, então. Apesar do seu coração... Mas ele tá mais perto da morte, ele tá mais perto da morte. Vai lá, Murilo. Olha só, o Neil, realmente, é triste a imagem dele. É deprimente. É deprimente. A gente vê na televisão, num programa de humor, acho que nem combina. As pessoas vão ficar chateadas, querendo ajudar. O Neil, uma vez, foi fazer um show beneficente e falaram Não, Neil. Não, não. Fica pra ti essa comida. Então, não acho... Claramente cara de presidiário, tá bom? Magrelo, fuma o dia inteiro, cheio de tatuagem e frequentemente come em sua bunda. Então... Eu acho... Eu acho que foi injusto o que ele fez com o Rogério, fazer piada com o Rogério de gordo. É um alvo fácil, claramente. E eu não tô nem falando de piada, mas de tiro. É muito fácil acertar esse elefante. Então... Meu voto continua sendo do Neil Agra, que tá morrendo também. Acabou minha água. Vai lá, Dieguinho, quem é humano? Eu tenho que te chamar de quem é humano, é isso? Vai lá. Seu voto. Por que você ria das piadas de gordo? Eu não entendi. Não, meu Deus. Primeiro eu quero deixar claro aqui aos telespectadores do sistema brasileiro de televisão, que não estão assistindo Timal e Pumba. Desculpa. Olha a piadinha. Piadinha pra distrair. Rogério, é muito bom... Que idiota. É muito bom, querido, ter você aqui. Porque em três meses eu mudei completamente. Eu emagreci, fiz algumas intervenções e a esperança nunca pode passar. Você pode também, tá? Você pode mudar, eu faço questão de te levar nos mesmos médicos que eu passei. Por que você não dá o voto logo? Pra você ficar lindo pra esse Brasil aí. Obrigado. E a plateia vai te aplaudir. Neil Agra, não tenho o que falar de você. Meu voto é sim, meu amor. Obrigado. Bom, o Neil Agra teve um trabalho fácil, tá dois a um, não é isso? Zoar um gordo é sempre muito fácil. É fácil. E divertido. E divertido. Não é à toa que eu contratei um... Ah, quer dizer, um ex-gordo. Então, eu acho que é sempre mais... O Rogério ousou mais. Falou que você é feio, que você é magro. Falei da mãe. Falou da sua mãe. E você bateu muito no fato que ele é gordo. Eu acho que o Rogério foi mais ousado e mais criativo em te zoar. E o Neil Agra deu um trabalho gigantesco pra nossa produção. A gente teve que relocar as câmeras, porque se pegar ele de lado, ele não tava aparecendo no ouvido. Então, nós tivemos que mudar as câmeras pra ele poder aparecer. Então, pela criatividade, como o Rogério ousou mais, ele podia até ficar falando que você é mago, aidético, blá blá blá. Falou da mãe, da aparência. Então, meu voto é do Morgado. Por causa... Ele arriscou outros terrenos de ofensa, não ficou só na do gordo. Mas também, tu vê isso aí, tu vai falar do quê? Ele é muito gordo, cara. Ah, seu boné, tá feio. Já acabou. Mano, eu já fui gordo, eu sei o quanto é covarde, piada com gordo. Quanto que foi, Paty? Acho que... 2 a 2. 2 a 2? Então, eu vou deixar na mão da plateia. Vamos lá, peraí. Eu vou apontar, vocês dizem quem ganhou, tá bom? Vamos lá. Vocês ouviram os argumentos dos jurados, vocês devem ter o de vocês. Se vocês acham que o Rogério Morgado foi quem mais ofendeu o comediante concorrente, aplausos. Se vocês acham que quem mais ofendeu o pesado concorrente sem trocadilho foi o Niwagra, aplausos. Acho que a plateia empatou, também né? Oi? Acho que deu empate na plateia também. Então, o desempate é seu, Roger. Eu acho que... É, eu acho que o Niwagra ganhou. Niwagra tá o vencedor. Ok? Semana que vem, o Rogério Morgado com o Patrick Maia disputa o terceiro lugar do FDP, tá bom? Achei covardia. Por quê? Porque a plateia se reconheceu no New Agra, povo feio do caramba, viu? E o New Agra vai concorrer com o Maurício pra ver quem é o melhor do mês no FDP faz de piadas, tá bom? Posso pedir o Diguinho isso? Vai rolando lá pro seu lugar pra anunciar o musical do dia, tá bom?